Bom dia, eu faço para os meus amigos no dia 6 de outubro. É seguinte, eu espero que ela é grande boa. Muito obrigado, rapadura, um quebra-queixo daquele tempo do vovô, aqui no Mercado Público, a gente vê. O que a senhora quiser nessa loja tem, aqui no Mercado Público. Pegue, pegue. Vobória, obrigado, meus amissores. A boa recepção aqui vale tudo, então vem para cá, para o Mercado Público. Olá, meus amigos, sou Pedro Vieira, apresentador do canal do YouTube, Coisas de Arapiraca, Brasil. E hoje estou na rua Teodorico Costa, aqui na frente do Mercado Público. Galera, estou aqui para dar uma voltinha com vocês, mostrar as mercadorias que aqui se encontra para vender. Oi, moça, tudo bem? Aí, se você quiser saber mais aqui do Mercado Público, acompanha aí o vídeo que você vai gostar. E aproveitando a oportunidade, que estou candidato a vereador pela cidade de Arapiraca, com o número 2213. E estou com o Fabiana 22, que foi o local maravilhoso desse mundo de Deus. Vocês estão vendo essas imagens. Fala, Bob. Um grande abraço para todos. Verdura, vem aqui, ó. Dá o leite da verdura, hein, menina aí, ó. Tudo aí, ó. Tudo é junto aqui, ó. Ó, galera, esse daqui é o André. É. Meu cabelo eleitoral. Ele sempre está por aqui e ele sempre... Qual é a tua função aqui, além de atender aqui o pessoal? Eu vou aí para a Feira do Peixe também. Sim. Fico aqui perto do Chassá, o cabo de feijão. Chassá, tudo bem? Chassá. Torcedor do Flamengo, do Brasil, do Brasil. Quem quiser comprar feijão e fava, meu amigo. E aqui é fava ou feijão mesmo? É fava. De quanto é a fava? Dez. Muito bem. Aí todos os dias o amigo está por aqui vendendo. Aí, ó, tem galeguinho do feijão, ou da verdura aqui, do meu amigo aqui, ó. Todo mundo está aqui, ó. Bora perguntar aqui quanto é as verduras aqui. Vem aqui, ó. Quanto está a verdura aqui, hein, galeguinho? É, dois. Ó, aqui. Tem uva. E esse foi? Foi, tem um real, quase é um real. Tem uma maçã. Como está barato, tem uva. E as maçãs? Maçãs, esse é de um dia, com a exceção de um domingo, hein? Menos o domingo. Segundo não funciona, não. Então vem para cá, gente, prestigiar esses guerreiros que se acordam de madrugada para deixar os carlinhos tudo bonitinho aqui, esperando por você. E fique bem à vontade, tem muita verdura e muitos alimentos aqui de barato para vender. Valeu, André. Felicidade. Valeu, Pedro. A turma é bom. Na hora. O colega, ele falou que a vontade do pessoal da Prefeitura é tirar para sair daqui. Se tirar, você acha que fica melhor ou fica pior? Vai depender do local que eles queiram colocar, né? Sim, é verdade. Aqui é mais, assim, está bem dizendo sempre aqui, é um todo mundo bem, né? É um rodo bem bem envolvido, né? Fica próximo mais chato, né? Porque, gente, Arapiraca, pelo porto da Arapiraca, já era para ter um ceasa de grande porte, porque a cidade é enorme, né? Isso é a segunda maior cidade do estado de Alagoas. É inadmissível não ter, gente, um ceasa de grande porte para esses guerreiros. Olha, quem está aqui vai comprar? Quanto é que está um litro do feijão? Quanto. Olha, R$10, gente. Aí muitas pessoas dizem, faz mais barato, mas não sabe o trabalho que é para você debulhar. Chegar aqui 4 horas da manhã, e principalmente o pessoal da zona rural, que planta, eles também são sofredores, merecem mais incentivo e uma melhor atenção pelo poder público. E eu quero ser essa voz, seja na cidade, seja considerante, seja na zona rural, onde tiver algo que pertence a Arapiraca, lá eu estarei, Pedro Vieira, para me representar. É isso aí, né? Aqui dentro do mercado público, aqui tem bastante seguidores do canal, e agora vão ser eleitores do canal, Muito bem, isso é feito. Pedro Vieira, faça só para os amigos, no dia 6 de outubro, é um voto de confiança, Pedro Vieira, 22, 113, o melhor. Um moró de Arapiraca. Esse ganha. Esse vai ganhar. Olha, eu ganho, pelo menos a alegria da galera, viu? Eu estou simpatizando. E aquela história, vote em mim, eu vote em outro, mas vote, exerça o direito de cidadão. E esse é o melhor para a Arapiraca. é, 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 vai discutindo aqui com o carro, viu? É, é, olha o meu zumbi, aqui tem as amigas que vendem viz de 8 de boa qualidade, e a minha amiga, Lécia, e a amiga do Pedro, vamos botar a minha amiga aqui, dar uma conta pra ele, que ele é grande e boa. Muito obrigado. Aí, amiga, quando a galera quiser, vim aqui pra um pisconde. É assim, o que ganhou a 30% barata, voto no mercado, vai ser do bom. Eu estou candidato a vereador por Arapiraca, com o número 22, 23, sou eu, vai ter esse rapaz que está agradando. É, vim aqui pra você dar uma força a ver aquele pereza. Tem uma ajuda, você acredita. Vamos junto aí, rapaz, Vote de Pedro Vieira, que eu irei iluminar cada bote que depositarem a mim. Vai pro lá. Igual essa luz que está iluminando, ele não é muito gelo, não é muito gelo. Muito bem, beleza. Aí, amiga, esse tipo de coisa aqui, cada ponto tira. Tocinho de água e sal, pra quem gosta de dieta, que nem o Pedro, é a esposa dele, que é uma esposa dele, gente boa. 13 reais. Olha, e esse aqui de canela? Esse é o canela, um pouquinho doce, né? 13 reais também. Esse aqui é de água e sal? É, 12,50, olha, 12,50, boa qualidade, sem fracinho. Pra tomar com cafezinho de tarde, certo modo, né? maravilhoso. E esses bolinhos? Ah, o pirexinho, Então, é pra comer, Pedro. Minha gente, com pouco dinheiro, você compra mercadoria pra você, pros seus bebem leite que estão em casa, e até pra o seu vizinho, Mercado Público, minha gente, vem pra cá. amiga, obrigada, muito bom, você sabe comer comer. Muito bem, você ainda tem que ver o Galicia, sim, sim, 96, quase 14, 45, fala com a Alessia. Lembrando que ela só atende aqui, Arapiraca e... Sim, só aqui mesmo, o Vale de Arapiraca. Arapiraca tem até 8, 2 dias e ela foi. Valeu, amiga, obrigada, obrigada, obrigado, meu, você tá com o PL, tá com a Biana, a Biana, a Biana, ele tá com o PL, posso usar, não perda. É, leve mais uns dois, para o senhor dar os seus parentes lá, eu vou ficar muito grato, meu. Eu vou vir aqui com você, obrigado. Ah, muito obrigado. Vou falar, obrigado. E se ela nos ativou, eu te vi, eu te vi. Pode, vou falar, vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. E se você quiser comprar uma rapadura, um quebra-queijo, daquele tempo do vovô, aqui no Mercado Público, ainda tem. Tudo bem, amiga? Tudo bem. Como é o nome da amiga? Jaqueline. E da sua irmã? Minha mãe, Isabel. Oi, Isabel, muito bem. E essa rapadura doce aqui? É uma cocada. A cocada, é? Leite goiás. Muito bem. E aí quanto que é uma cocada dessa? Oito reais. Aí aqui já é rapadura. É, tem a rapadura da palha. Essa de palha aqui a galera conhece como rapadura batida, é? E tem mais de sabor, coco, abacaxi, de quanto que são essas? De seis. E esses quebra-queixos? Oito reais a unidade. Olha, até pra dar de presente, né? Todo mundo já gostar, se ganhar. Legal. E aqui é daqueles bolos? Bolos com barra branca. Barra branca. E quanto é esse bolos? Treze reais. Bacana, aqui é o queijo. É o queijo. Olha! E quanto é o queijo desse queijo? Vinte e oito. Eita. É a minha amiga Bisa, que ela também tem um canal no YouTube, história de uma Bisa nova. Ela gosta desse bolso. Olha a Bisa. Qualquer dia eu vou mandar pra comer, ela disse que vai vir aqui para apirar, que ela vai vir comprar aqui. Aí que quanto é um pacotinho desse? Quatro reais. Olha, aí é bom, viu? E esses rapaduras gigantes aí? Essas são de que? Treze reais. Olha, pra pessoa dar um presente. Minha gente, essa cultura aqui é nossa, no mercado público de Arapiraca. Olha os dias de funcionamento aqui. Não dá bem nada. É de segunda a sábado. Segunda a sábado e não fecha para almoço. Porque aqui você economiza dinheiro, no mercado público, então vem com a gente, dá mais uma voltinha. Minha gente, aqui você encontra também cereais de boa qualidade, farinha que o Nordeste não gosta. Oi, amigo, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, como é seu nome? Meu nome é Rosana. Rosana, aí você vem daqui igual os outros amigos aqui, de segunda a sábado. E não fecha para almoço. E essas farinhas nordestinas, de quanto é o quilo? Cem reais. Eita, tem da azeda? Tem azeda, doce, macalupa. Aí, o camarada ainda tem o costume de botar na boca, e comer assim. Como é que faz? Pega com a mão, menina. pode pegar. Olha a azeda. É isso aí. Oi, me dê licença, viu? Tá, vai, gente. É muito boa, gente. Recomendo isso aqui com a rapazinha, né? São bons. Dez reais. Quer não, consegue? Não, Fala, favor. E aí, meu amigo, tudo bom? Oi, gente. A boa recepção aqui vale tudo, então vem pra cá pro Mercado Público. Além de comer farinha, eu ainda vou degustar um tapadinho, que a minha amiga aqui me proporcionou. E ainda vou ali na banca da outra amiga e comer um biscoito de graça. Ô, amiga, os feijões aqui a tarde, como é? A partir de seis, seis, sete, oito. aqui é mais barato do que os grandes atacadistas. Então vem pra cá economizar dinheiro pra curar a amiga aqui, vende a entrada do Mercado Público. mas aí, amiga, valeu, vai chegar lá. Faca aqui. Faca aqui. É o Pedro, hein? É, o Pedro Vieira. Deixa eu deixar... Pedro Vieira, você tá conversando com o Gabigol, o Gabigol das sacolas. Como é bom? O Gabigol das sacolas pra o Esperante, é? É, velho. E quanto é o que o Gabigol das sacolas que eu vende? A gente tem passeia de um jarris comercial que eu estou no São, do Nordeste, dois vários juntos. Quer olhar lá como é a loja do Gabigol? O Gabigol das sacolas você tá conversando com o Gabigol das paroucas. Pronto, eu vou filmar aqui, amiga, daqui a pouco eu passo lá. Eu tô comprando o gelo por aí, mas eu estarei aqui agora. É, eu tô aqui no estabelecimento da outra minha amiga. Alderice, que vende junto da amiga Lévia. A minha casa conhece com Dora. Dora, gente. Ela atende tão bem que se você vier só pra comprar um bolinho você termina comprando um monte. Porque o atendimento desse pessoal aqui é nota 10. Tem o seguinte, coisa de Arapiraca. Essas sete capas que você me deu uma que você tá botando aí é de quanto quilo? É de 15. 15 reais o quilo, né? Olha, gente, que maravilha. Aqui o eleitor do Pedro Vieira. Valeu, moral. Valeu, moral. Valeu. Valeu. Minha gente, estou candidato a vereador pela primeira vez. não tem um prata nem ouro. Bem que eu queria ter pra ajudar meus eleitores tudinho agora, mas não posso. Mas me dê um voto de confiança que eu vou honrar todos vocês. Vou ser um representante de vocês, um porta-voz. Pode contar com Pedro Vieira. Falei bonito. Tá bom. Aqui, que biscoito é esse? Esse é o cookie de chocolate. Quer provar? É, chega, me deu água na boca. Olha, Felipe, vou deixar um prato, viu? Deixa, um profeito. É de mel, é? É. Eu vou sair 10 quilos mais gostos daqui, viu? Aí, repite o seu rendimento, falou? Sim. Sete capas tá de 15, esse é 18, o broinho é 16, a de coco é 15, a água e sal é 12. Obrigado, você é um abraço. Amei. O que é que é que é um docinho desse? Eita, esses 4 reais dos meus sonhos, vem pra cá, de pra gostar um docinho, e um bolinho desse? E um café, a água 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 e um café, e um café, e um café, aí você vem daqui todo dia. Olha, gente, eu estou aqui dizendo que ela vem de coisa boa, que eu estou aqui conquistando um bom tempo dela, se ela sentir no coração dela, é que é a solução. Olha, eita, que coisa boa. Muito obrigado, amiga. Deus lhe abençoe, lhe prospere, e eu chegando lá, eu sempre vou estar ao lado do povo, principalmente vocês, que estão aqui logo cedo, né, para garantir que tem um alimento para quem vem comprar, e também, de certa forma, levar para casa. É isso que a vida é assim, galera, o dinheiro é bom quando ele está circulando, você vem aqui e compra, aí ela pega o dinheiro, compra outras coisas, o dinheiro sai girando. Então vem para que já o esperante, aqui do mercado público. esse rapaz que está filmando, é o meu filho Felipe, aí inclusive a gente está gravando, que eu vou botar mais tarde no YouTube. Aí eu vou, antes de dizer que sou vereador, e que eu boto vocês, aí eu vou mostrar aqui, que vocês têm cabeça de alho bem gigante aqui, né? E quanto é uma cabeçona dessa? R$ 2,00. E esse solto é por quilo? É por quilo também, 100 gramas é R$ 3,00. Aí aqui embaixo, já é para a galera que quiser fazer um chazinho. Isso é, chazinho. Aí aqui, essa pé, sabe para qual? É para criança, né? Criança, né? Aqui é raiz, babatimão, vou fazer um... É, é tão bom. Uma vez eu estava com o intestino preso, aí me indicaram um chazinho de uma erva, que eu esqueci o nome, agora você está sem, né? Sem, não é isso? Qual é o sena desse? Mas é um parecido com esse assim, né? Que é de quanto? É média de quanto um pacotezinho desse? R$ 2,00, qualquer mãe. Aqui é o que é Bahia, açafrão, e aí é por umidade ou pouquinho? É por umidade ou pouquinho? E quanta vez? Por quilo, 100 gramas, R$ 2,00. Aí vocês trabalham aqui, vende tempero moído, na hora. Aí os dias de funcionamento aqui? Segunda a sábado. Como é o nome aqui do estabelecimento? Box do alho. Box do alho aqui. Assim que você entrar pelo mercado público, você vem do lado onde nós começamos o fim, vem assim. Aí quando terminar a reforma aqui, vocês vão para o outro lado. Isso, para o outro lado. Mas por enquanto, estão aqui, galera. Vem para cá, prestigiar esses guerreiros que estão aqui, para lhe atender, e você levar uma mercadoria de boa qualidade. é o senso de trabalho à vista mesmo. É, a vista não sei. Olha, aceita até fixo. O pessoal aqui atualizado, minha gente. Sim, vindo isso, eu estou dizendo que estou candidato a vereador. Se você, se eu tiver compromisso com nenhum outro candidato, bote no Pedro Vieira, que eu vou ficar com o carinho, entendeu? Não, meu amigo. Deixa aí o curso aí. Acerta. Um amigo que é o proprietário dessa loja, como é o seu nome? O nome dele é Dodda. É o Dodda, é a banca do Dodda, gente. Meu amigo Dodda, e essas bananas aí, linda? Está de conta, calma. Calma a dúvida. Quatro reais. Quatro reais esses mamões? Tem, filho. Aqui é os, de quanto é o limão? Quatro reais. Olha, e os maraculhais? Cinco reais aqui. Olha, e essas verduras? É, cinco reais, por uma só, por uma flor. É mesmo? E aquelas, melancinhas? Oito reais. Olha, minha gente, vem pra cá, procura o meu amigo Dodda, e como é tudo, é muito bom. É, valeu, amigo Dodda. Não gostou nada, obrigado. Boa, senhora, antes de que você fala, quero comprar um relógio bom. Aqui é a Jota. Jota C Variedade. Jota C Variedade, tem tudo que a senhora necessita. Tem relógio de ouro, relógio de prata, relógio de titânio, relógio adístico, relógio de E.T. O que a senhora quiser, nessa loja tem aqui, no mercado público. Tem que passar, olha, tem relógio de seus bebê de leite, tem que ir em casa, olha, de quantos valores? De 65. Olha, de 65 a 1 milhão de reais, aqui é profício. Vem presentear quem você ama, então, não presentear os seus filhos em casa. Essa loja, uma das melhores que tem aqui, é a Piraca. Vai levar um relógio. Quero um relógio, então, bota o Pedro, torneira, que ele é que eu lhe dar, por exemplo, eu volto, é o número 22 e 13. Ah, só tem que pegar, por ver que ficar bonito. Pegue, pegue. Hehehe, bom glória, obrigado, que Deus abençoe. Ficou bom, Felipe? Gente, eu estou aqui, na loja de uma seguidora, e minha leitona, minha amiga? Joséano. Joséano, o nome do seu esposo? Claudivaldo. Fala, Claudivaldo, está listado para a tua família. Ó, você, além de vender relógio de boa qualidade, você é que é com certa. Se a pessoa tiver com relógio, com as pulseiras quebradas, vem para cá, você faz o reparo. Vai fazer o bem e fica novo. Olha, gente, tem todo tipo de acessório aqui, bota a bateria, faz limpeza em relógio. Uhum. Olha, gente, tem que vender acessório para carregador de celulares, tem um radinho aqui. Esses relógios aqui para as meninas, é a partir de quanto? Trinta e cinco, trinta e oito. Olha, gente, esse aqui mesmo é quanto? Isso é trinta e oito. Olha, trinta e oito reais, é o relógio lindo dos meus sonhos. Mas quando você vir aqui, ver que esse relógio é bom, você não vai pagar trinta e oito, não, você vai pagar cinquenta, que o bicho vale. Então, compre. JC Variedade, uma das melhores de Arapirap, os amigos aí aprovam, né? É, muito bem. Meus amigos, eu estou aqui na Rosa, no estabelecimento da Rosa, refeições aqui no Mercado Público. E eu estou aqui com o meu amigo, Paulista, Paulista, aí gente, o Paulista tem almoço aqui. Almoço, nós temos carne de bode, de boi, de frango, todos os dias. Quanto é? É tipo um prato feito assim, é? Nós temos almoço, prato feito, e temos também individual, né? Aí quanto é um almoço? o cara está com muita fome. Cobra de R$17,00, até, um prato de R$105,00. Uxi, está muito barato. Tu tem R$15,00 aí, Felipe? Eu não. Aí, você disse que tem uns amigos lá no Rio de Janeiro que assistem o meu canal. Sim, eu acompanho você no canal, lá no Rio, como é que quero mandar um almoço para ele lá? Nós estamos aqui, olha, no... Muito bem, meus amigos. A cidade lá do Rio de Janeiro, não é? Eles moram em Nova Iguaçu. Eita, cidade espetacular. Um abraço para ele, para todos os amigos que estão distante de casa. Quero ser um vereador para ter projetos bons para Arapiraca, para quando você voltar para a sua casinha, e a sua terrinha, você ter orgulho da sua terra. Isso aí, meu amigo. Isso sim. Beleza. Vamos botar no cara certo, para nós cobrar dele depois, hein? Então, no meu retrato. Beleza, é bom. Estamos juntos e misturados, meu amigo. E estou com Fabiana 22. Olá, meus amigos. Tudo bem? Eu sou Pedro Vieira. Canigal, também, a coisa da cidade de Arapiraca. Esse tempo todo mundo parece que ele é santo, né? Mas eu quero fazer a diferença de moral. Aí, meus amigos, com essas excelentes imagens, vou finalizar esse vídeo por aqui. Mas convido a todos vocês para vir visitar o mercado público. Isso aí que eu mostrei foi só uma pequena parte, porque aqui é como se fosse um shopping. O mercado público dos meus sonhos necessita de uma boa melhora. Os feirantes, aqui os comerciantes, merecem coisa melhor. Mas enquanto não sai a reforma do outro lado, vem para cá, gente, para estudiar esse pessoal que está aqui, de portas abertas, esperando por todos vocês. Lembre-se, eu quero ser um forte da voz de vocês. no dia que eu chegar lá, me dê esse poder. Quero representar os seus interesses na Câmara Municipal de Arapiraca. E eu estou com Fabiana 22, Pedro Vieira 22, 113. Valeu, meus amados. Um grande abraço para todos. Uhul! 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 Um grande abraço para todos. Obrigado.